Oi gente, o Na Oficina tem conteúdo exclusivo aqui no portal sbtinterior.com. Nosso consultor mecânico tem uma dica que você só vê aqui na web. Fala aí Lucas! Os amortecedores convencionais, também conhecidos como os amortecedores a óleo, são compostos por óleo e ar na sua estrutura. Esses amortecedores priorizam o conforto do veículo. Já os amortecedores pressurizados, que são os amortecedores a gás, são compostos pelo óleo e também pelo nitrogênio, um gás pressurizado dentro da sua estrutura. Esse amortecedor já prioriza a estabilidade do veículo. O sistema de suspensão de um veículo é desenvolvido e testado por muitos anos, por diversos profissionais que estudaram muito tempo para isso. Às vezes você está alterando, cortando uma mola, aumentando o aro, rebaixando o seu veículo, pode comprometer todo o sistema. Além disso, é proibido por lei. O quadro na oficina é exibido toda quinta-feira, a partir do meio-dia, no SBT Interior, primeira edição. Combinado? A gente se vê na TV e também aqui na internet. Continue navegando! Até a próxima!